O acidente foi ontem de manhã na Avenida Lusitana, zona oeste de Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ciclista foi atingido. Ele está parado na esquina da rua Roquete Pinto, esperando para atravessar a avenida. O ciclista olha e vai. De repente, vem um carro no sentido centro-bairro e atinge o rapaz. O SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a RP MOB foram acionados para atenderem a ocorrência. A vítima sofreu traumatismo craniano. Por causa do acidente, o trânsito precisou ser interditado na altura da rua Roquete Pinto, no sentido bairro. Com imagens de Antônio Damasio, Patrícia Bonelli para o programa do Léo.